King, possivelmente a mais forte das calamidades do bando de Kaido, pode ter ligações muito interessantes com os lendários armeiros do país de Wano. Você já se perguntou como o Kaido tem algemas de Kaido aqui? Consegue manufaturar todo esse material que é raro e muito duro de ser trabalhado. Talvez King tenha uma ligação muito interessante e eu descobri os pontos bem legais que eu tenho certeza que vai fazer a sua cabeça explodir. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Uma ótima semana para vocês aí. Já viram o vídeo que eu fiz de One Punch Mensoco 108? Vou deixar o link aqui no card. Comecei a falar também. Estou falando de tudo agora. Estou uma metralhadora de animes e mangás. Fiz um review lá do capítulo. Dá um confere e me fala o que você achou. Faz o seu review lá também para mim. Eu adoro ler o review que vocês fazem. E hoje trazendo mais um vídeo onde vamos pesquisar a fundo dentro da mitologia japonesa. Oda vem se inspirando muito dentro dessa mitologia para compor personagens, histórias. E até mesmo o país de One, que é o arco do momento Kaido. Como Kaido vai ser derrotado? E deixe nos comentários aí. Como você acha que Kaido vai ser derrotado? Oda vem trazer muitas referências legais. Como por exemplo os contos de Momotaro. Outros personagens mitológicos. Como o Benkei, o monge que colecionava armas. Colecionava ali 999 espadas. Olha só que personagem incrível. Temos o Tengu Ritetsu, que é justamente desse personagem que eu vou trazer agora para compor um pouco sobre a história de King. Uma das possíveis calamidades mais poderosas aí do exército de Kaido. Não preciso nem falar que se for novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão Mangarático, dispara o like aí para dar uma fortalecida. Então King é o primeiro comandante dos piratas das feras de Kaido. Uma das criaturas mais fortes do mundo de One Piece. Até onde sabemos, o território de Kaido, o Ano, é fortemente inspirado no Japão e nas suas criaturas. Por isso que Oda tem usado bastante a mitologia japonesa como inspiração para o Ano e seus personagens. Portanto, para sabermos mais de King, vamos desvendar um pouco as entrelinhas da mitologia japonesa e todas as referências que ele vem trazendo. Todos os comandantes e oficiais ligados a Kaido possuem um codinome que representa uma referência aos jogos de cartas. Mas sabemos aí que é determinada também a sua classificação de acordo com o valor da carta. King, Queen, Jack, Joker, respectivamente, Rei, Rainha, Valete e o Coringa. Kaido é a pronúncia para card em japonês, ou seja, Kaido é o baralho inteiro. Então King seria o comandante de maior escalão. E o interessante é que os seus nomes utilizados por Kaido possivelmente não são os nomes verdadeiros. Se pegarmos, por exemplo, aí do Flamingo que era chamado The Joker. King é um homem extremamente alto e largo, aparentemente até mais alto que o próprio Jack que é bem grande. Ele usa roupas escuras que cobrem completamente o seu corpo e lembram as roupas de Magellan, o diretor de Impel Down. Bom, voltando ao King, ele usa uma máscara sobre o seu rosto e um chapéu ali com óculos de proteção. E o destaque aqui no seu visual é um grande par de asas escuras nas suas costas, parecendo até mesmo asas de anjos. E também temos chamas sendo emitidas na parte de trás de sua cabeça. Muitos se perguntavam quais habilidades do King poderia ter e qual seria o seu fruto, qual seria a Akuma no Mi que ele usava por causa da sua aparência. A maior parte das especulações era certamente de uma Akuma no Mi que possivelmente lhe daria o poder de voar ou mesmo controlar o fogo. Então no capítulo 930 sua Akuma no Mi foi finalmente revelada. A Ryu Ryu no Mi modelo Piteranodonte. Uma Akuma no Mi do tipo Zuan, ancestral, que permite que ele se transforme literalmente em um Piteranodonte ou uma forma híbrida disso. Legal, mas muito notaram que a asa do Piteranodonte são totalmente diferentes das asas de King e sua forma humana? E não importa quais fontes você procure, um Piteranodonte não tem nada a ver com o fogo. O que soa bem estranho. Isso deixa apenas uma suposição. Sua Akuma no Mi não tem nada a ver com a sua aparência. Então ele tinha asas e o fogo antes de adquirir essa fruta. Isso quer dizer que talvez King pertence a uma raça estranha e diferente ao mundo de One Piece. E talvez essa raça já nos foi apresentada aqui em Uano. O velho Tengu Yama Hitetsu. Ele é muito semelhante em aparência e imagem clássica quando associamos a um Tengu. Um ser mitológico japonês. Até mesmo seu nome Tengu Yama implica. Temos um nariz compridão, estilo Usoppi, asas e um kimono clássico. Típico para um Tengu. Todos também lideram o apelido de Tengu. Sabemos também que Hitetsu é um mestre, armeiro e espadachim. E é um descendente direto também de Tengu Yama Kotetsu. O lendário ferreiro do país de One. E se olharmos as asas de King, elas são muito parecidas com as asas de Hitetsu. Elas são consideravelmente altas. Só que King não possui aquele nariz atraente de um Tengu. Só que o detalhe é que nem todos os Tengus da mitologia japonês são iguais. Há uma distinção entre eles. Um ser chamado Daitengu e o outro Kotengu. Daitengu são frequentemente retratados de uma forma mais humana do que os seus subordinados. Então embora King não tenha um nariz grande, ele pode ser sim classificado como um Daitengu. A forma mais forte dentre todos os Tengu. Mas não apenas as asas. Há mais evidências de que King possivelmente é um Tengu. Tengu são frequentemente associados a uma montanha em particular e também ao fogo. E no capítulo 934 nos foi mostrado o mapa do ano. Onde mostrou uma montanha bem ao lado do castelo de Orochi. Ali foi chamado de Monte Fuji. Assim como o japonês Monte Fuji original. Na mitologia japonesa o Tengu Dara Nibu é considerado o santo padroeiro do Monte Fuji. Então pode haver uma conexão entre o Monte Fuji em Uano e a família Tengu Yama. O que é mais legal aqui é que eu fiz um vídeo dizendo que o Zoro poderia achar uma nova espada no vulcão do Monte Fuji. E sabemos agora que os Tengus estão ligados aos lendários ferreiros de Uano e também ligados ao Monte Fuji. Outro ponto é que o Tengu Dara Nibu também é dito por ter a responsabilidade de proteger a fronteira do Japão dentrusos. E quem estava no capítulo 930 responsável por bloquear os piratas de Big Mom? Sim, o King. Há também alguns Tengus que são muito semelhantes em aparência ao King. Temos o Tengu Izuma Gongeng. Ele aparece na forma de um cara azul Tengu montado em uma raposa branca. Sua espada e seu escudo são chamados remanescentes do Fudô Miho. Os atributos típicos de Fudô são o fogo e a espada. Muitas vezes eles também seguram uma corda em sua mão esquerda para pegar os demônios. Sua pele geralmente é preta ou azul. Os Tengus japoneses sempre são representados segurando alguma coisa. Espadas, bastões de peregrinos, pergaminhos ou contas de orações. Como sabemos, tanto o King quanto o Hitetsu usam espadas. E as ligações não param por aí, meus amigos. Um cara chamado Minamoto no Yoshitsune teria aprendido a arte da espada com um Tengu mestre. Nas histórias e lendas japonesas, quem sempre acompanhava Minamoto no Yoshitsune era ninguém mais, ninguém menos do que Benkei. Sim, o monge Benkei. Aquele guardião da ponte e colecionador de armas. O mesmo ser aí que roubou a Shusui, desouro. Então sabemos algumas coisas sobre o Wano, que é a terra dos samurais e lá abriga os melhores armeiros de todo o mundo de One Piece. Um deles é Hitetsu. Também sabemos aí que os poneglyphs e o Kairos aqui aparentemente indestrutível são originalmente de Wano. No entanto, sabemos que são pedras totalmente indestrutíveis. Mas em Wano tinha alguém capaz de esculpir palavras nessa pedra e moldar os poneglyphs. Moldar até mesmo algemas de pedra do mar e regular isso com seu efeito. Isso quase beira magia. E esse é o ponto principal aqui. Tengus são ditos por terem poderes mágicos na mitologia e sabemos que eles são ferreiros natos. Portanto, é muito provável que o clã de Hitetsu fosse responsável pela produção e processamento das rochas marinhas, o Kairos aqui. E portanto, também os poneglyphs. Aqui podemos fazer a ligação do vulcão do Monte Fuji de Wano. Talvez os Tengu e Yama de Wano usem a lava da montanha para forjar o Kairos aqui, os poneglyphs e as espadas. Alguma vez você já se perguntou como o Kaido consegue tanto Kairos aqui, principalmente já refinado e recriado. Quando esse tipo de trabalho pode ser classificado como raro, esse tipo de mão de obra. Isso começa a fazer sentido se King fazer parte do clã Hitetsu que domina a arte da forja. Portanto, ele pode processar a Pedra do Mar para Kaido de acordo com os seus desejos. Além de forjar armas e outras coisas. Então, sim galera, tem vários indícios de que King seja um Tengu ligado à mitologia japonesa, como vocês viram aí. E é um personagem bem interessante, aquelas asas, aquela chama é uma ligação perfeita para fazermos com Hitetsu. Mas a sua asa é totalmente diferente de quando ele está transformado no Pteranodonte. E é isso, vários indícios legais e uma viagem pela cultura japonesa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês acham que King faz parte do clã dos lendários Armeiros? Deixa no comentário o que você acha desse personagem. Será que ele é o mais forte também? Não sei, pode ser, acho que é assim né. King tem que seguir ali a hierarquia. Além de ser o guardião das fronteiras do país de Onó. Olha só, vamos buscando aqui e ali. Eu vou descobrindo os segredos dos personagens. Galera, valeu por assistirem esse vídeo. Se você gostou, manda um like, compartilha com os amigos, chamem eles aqui para o canal. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem, fui.